Boa tarde, boa noite ou bom dia a paz do Senhor Jesus. Você é muito bem-vindo desde que está aqui comigo para ouvir a palavra de Deus e desde já deixe aí o seu like e se ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e se puder compartilhe, faça um comentário bem abençoado aí sobre a palavra de Deus. Quero deixar aqui no livro de Efésios 6 que é sobre a armadura de Deus. Quero deixar aqui uma arma que você não pode deixar de usar, glórias a Deus, que está escrito aqui. Vou deixar aqui a primeira parte da armadura de Deus que você não pode deixar de usar. A primeira parte da armadura de Deus que você não pode deixar de usar é o cinto da verdade. Você tem que usar o cinto da verdade, falar sempre a verdade, glórias a Deus. Aleluia Jesus, porque se você falar a verdade, o inimigo não vai ter coragem de querer te atacar. Glórias a Deus. O segundo, a segunda parte da armadura de Deus, glórias a Deus, que você tem que usar é calçar os seus pés, calçar os seus pés, calçar os seus pés com a sandália. Glórias a Deus. Quando os soldados romanos, eles calçavam aquelas sandálias de couro, tinha. Eu fiz uma pesquisa e diz assim que aquela sandália, ela tinha, era feita de couro e tinha aquele esprego que cravava no chão para sustentar quando eles fizessem força para lutar contra os seus inimigos. Por isso, eu e você temos que estar calçado, glórias a Deus, bem calçado mesmo os nossos pés, bem afirmado sobre a roça, a roça que é Cristo. Glórias a Deus. Aleluia Jesus. E o terceiro, você tem que estar com o escudo da fé. Glórias a Deus. Paulo falou que nós temos que usar o escudo da fé, porque quando nós temos fé, nós alcançamos os nossos objetivos. Glórias seja dada na missão do Senhor. E também quero falar para você sobre o capacete, que é o capacete da salvação, que Paulo falou sobre esse capacete. Glórias a Deus que quando o soldado, os soldados romanos, eles usavam essas armaduras, todos eles usavam todas as armaduras. O capacete era para proteger a sua cabeça, a cabeça do soldado, do soldado que é quem comanda o corpo. Glórias a Deus. Quando o soldado estava com o capacete, livrava aquele soldado e levar aquelas flechas sobre a sua cabeça e atingir a cabeça do soldado. Porque quando a cabeça do homem ou da mulher é atingida, que é quem domina o corpo, o corpo dele padece, não é verdade? Glórias a Deus. Por isso que o soldado usava esse capacete. Glórias seja dada na missão do Senhor. E também quero falar para você, glórias a Deus, sobre, aleluia Jesus, como usar o capacete, que é o capacete da salvação. Nós temos que usar. E a espada, e como usar também a espada? É a espada do Espírito. Porque o nosso inimigo, amados, o nosso inimigo, ele está lutando cada vez mais, procurando alguém para que possa atacar. E você tem que usar a sua espada para atacar o inimigo. Você, quando o inimigo te atacar, você tem que ter a espada do Espírito. E o cinto, alamandaiasúria, esse cinto que protege você, glórias a Deus, nós temos que usar também o cinto, que é quem protege a nossa cintura, para que nós possamos ficar bem firme, usando todas as armaduras de Deus. Aí diz aqui a palavra de Deus. Glórias a Deus, se eu quero ligar... Glórias a Deus, ele é aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Glórias a Deus, o capacete da salvação. Aleluia Jesus. E a espada do Espírito. Nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, e súplica no Espírito, com toda a perseverança. Não temos que desistir de orar, não temos que desistir de perseverar. Temos que orar e perseverar e súplica no Espírito. E vigiando nisso, com toda a perseverança, por todos os santos. Glórias a Deus. Esta foi uma carta que Paulo, quando estava preso, ali naquela prisão em Roma, escreveu para os Efésios, para a igreja de Éfeso, para que viesse orar. Ele estava preso, fisicamente, mas espiritualmente, ele estava livre. E ele recomendou para a sua igreja orar e vigiar. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Enquanto você está aí brincando de ser crente, o inimigo, não está brincando de ser inimigo, não. Ele está lutando, ele está atacando. Enquanto você está atacando a igreja do Senhor, atacando o seu irmão, atacando o seu vizinho, atacando o seu pai, a sua mãe, atacando o seu colega de trabalho, Glórias a Deus, o seu colega de ministério, o inimigo, não está brincando, não. Você pode estar brincando de ser crente, mas ele nunca brincou de ser inimigo. Glórias a Deus. Mesmo que Jesus já venceu, ele ali na cruz do Calvário, mas até hoje ele luta para roubar a tua paz, a tua alegria e para roubar a tua sinceridade para com ele. Amém? Amados, vocês estão vendo aí, eu sempre tenho, aqui no Nordeste, tem bastante moço que está sempre atacando a gente e a gente tenta se livrar delas, né? Glórias a Deus. Nós voltamos aqui para a palavra do Senhor, que diz assim, que temos que vigiar. Glórias a Deus. Aleluia Jesus. E diz assim, e Paulo falou, ó, e orai por mim, para que seja dado, no aberto da minha boca, palavras com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho de Cristo. Paulo falou, igreja, ore por mim, por isso, amados e amadas, ore pelos missionários. Paulo era o missionário que levava a palavra de Deus. E Paulo, por falar a verdade, foi preso. Paulo, por falar a verdade, que aquela menina, que estava fazendo cura, milagres ali, glórias a Deus, que ele expulsou aquele demônio daquela menina, ele foi preso por causa disso. Glórias seja dado no ministério do Senhor. E Paulo falou, igreja, ore por mim, para que no abrindo da minha boca, seja-me dado palavras com confiança, ao Evangelho de Cristo Jesus. Glória seja dado no nome santo do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor, pela qual sou embaçador em cadeias, para que eu possa falar livremente, como me convém falar. Lamandai Assuriano da Candarábia. Paulo falou, que ele era embaçador em cadeia. Ele podia estar ali preso, mas ele estava falando livremente, a palavra de Deus. estava escrevendo cartas para a igreja, para fortalecer a igreja, para dizer, olhe a igreja do Senhor, busque o Senhor enquanto é tempo. Não pare, persevere, porque Jesus de Nazareno já derramou a sua última gota de sangue por mim e por você, e nós estamos livres, ainda que custe a minha vida, ainda que custe, eu estou aqui preso, mas estou livre espiritualmente, e posso falar do Evangelho de Cristo. Por isso, igreja, fale do Evangelho de Cristo. Por isso, ore por mim, para que no abril da minha boca, eu possa falar livremente, o Evangelho de Cristo. Lamandai Assuriano da Candarábia. Por isso, igreja, ore pelos missionários, pelos pastores, para que nós possamos falar do Evangelho de Cristo, para que eles possam levar o Evangelho de Cristo livremente, mesmo que eles estejam presos, presos fisicamente, glórias a Deus, mas eles possam estar livres espiritualmente, glórias a Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus foi pregada ali, glórias a Deus, e eles ficaram ali presos, e eles cantaram, glórias a Deus. Paulo ficou preso ali, glórias a Deus, e ele louvou a Deus ali naquela prisão, ele levou o Evangelho da Paz ali naquela prisão, e o nome do Senhor foi glorificado. Por isso, eu quero falar para você, não desiste, não desista do Evangelho da Paz, eu quero falar para você, fique aí, ligada na armadura de Deus, venha se revestir da armadura de Deus, glória seja dado no nome santo do Senhor. Aleluia Jesus, fique aí, singida, venha se singir com o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, fale sempre a verdade, mesmo que custa aí. Aleluia Jesus, a tua vida, o teu ministério, não sei o que pode custar para você, mas fale a verdade, essa foi a palavra de Deus, e eu quero orar por você, que se encontra numa prisão, nessa tarde ou nessa noite. Deus e Pai Poderoso, eu apresento essa pessoa, que se encontra presa nas garras de Satanás, ou que se encontra preso, meu Deus e meu Pai, aí, numa prisão, fisicamente, ou espiritualmente, eu quero decretar liberdade para essa pessoa, vai de encontro essa pessoa, para que essa pessoa, se encontre, meu Deus e meu Pai, para que essa pessoa, seja livre, em nome de Jesus, eu profetizo a liberdade sobre a tua vida, que haja liberdade sobre a vida dessa pessoa, é no nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida, a liberdade, a paz, a cura, o milagre na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todos sempre, e todos digam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu recebo a liberdade, eu aceito Jesus, como meu único e suficiente, salvador da minha alma, para que no último dia, eu possa, assim, entrar na cidade, pelas portas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e desde hoje, eu quero convidar você para vir comigo, deixando aí o seu like, e se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, e todos ficam com Deus, e tchau, tchau.